E aí Todos os Wings reportem! Sejam muito bem-vindos ao Diário Rebelde João Jedi reportando ao dever Travem asas em posição de ataque Porque estamos com um time de primeira aqui Se você não viu ainda Acesse o link aí embaixo na descrição O nosso papo começou lá no canal do Conselho Jedi São Paulo Que nós todos somos membros E também continuou no canal O quadrineiro velho com o nosso amigo aqui E aí Alan, beleza? Isso aí E aqui o Marcelo Chiwi representando o CJSP O Conselho Jedi São Paulo Então agora nós vamos continuar o nosso papo aqui no Boteco Nerd Sobre a Celebration Já falamos sobre o trailer de Star Wars The Rise of Skywalker Você pode conferir no card e na descrição os links para os vídeos anteriores E agora a gente vai seguir o nosso papo Depois de muita especulação, depois de muita coisa Muita teoria e muita explosão de cabeça Pra falar sobre a Celebration A gente está gravando esse vídeo agora no sábado Então a gente vai falar dos painéis que aconteceram até hoje Especificamente, né? Do que nos deixou mais empolgados hoje Que foi o painel do jogo Jedi Fallen Order E aí depois a gente vai falar aí Umas expectativas pro futuro O que é que a gente vai ter do Disney Plus O que é que a gente vai ter em The Mandalorian O que é que a gente acha do que pode ser a série E continue ligado Vamos seguir agora o papo E eu quero saber de vocês Nesse painel aí Jedi Fallen Order A Celebration está bombando Temos amigos nossos lá Que estão nos fazendo inveja Mandando fotos Verdade Nossa Um abraço aí Roberto Um abraço Demarco Com a galera toda Tá aí Tem uma galera Nossa Mandando foto pelo Whatsapp Tá terrível O César O pessoal lá do Conselho de Rio Grande do Sul Que também está junto lá Nossa Passeando e se divertindo Deixando a gente aqui cada vez mais estilmado Eu estou babando Eu estou babando muito Em cada foto Em cada vídeo Em cada coisa Mas a gente está aqui acompanhando a distância E estamos acompanhando muito bem Os painéis estão trazendo muitas expectativas A gente teve o painel do episódio 9 Que a gente já discutiu nos vídeos anteriores Que foram sensacionais Com participações especiais Tivemos o painel de Lembrando Rebels Que foi um painel muito legal Cara Foi muito legal Cara É um dos painéis mais emocionantes Assim que eu já vi Até mesmo porque eles fizeram um clipe depois Meio que um compiladão Que meu Coração bate Tocou bem aqui Eu sou muito fã de Rebels É uma série que eu comecei a ver Como quem não quer nada E eu fui crescendo junto com a série E no final ela fecha Absurdamente bem Eu acho que Rebels É uma das melhores coisas já feitas Nos últimos 10 anos Assim Em relação a Guerra nas Estrelas Rebels é muito bem construída A história é muito bem montada Os personagens são bem construídos Sim Os episódios São muito bons A gente não vai soltar spoiler nenhum Até porque o tio e coitado Não viu O tio viu ainda Não viu cara Mas está devendo Mas eu já tomei um spoiler hoje Na coisa do jogo Aí aparece um personagem lá Que parece que é uma das sisters Sim Dos inquisidores Alguma coisa da linha Dos inquisidores Exatamente E que vai estar no jogo Inclusive caçando o padawan Que é o que sobrou Vamos dizer assim Sobrou da ordem 66 Então essa irmã Aparece lá com Com uma vestimenta Que eu já fiquei pensando Puxa isso numa Jedi Con Vai chamar muita atenção Os cosplayers já devem estar de olho nisso Galera do casal Constrói o capacete O macacão E etc Para poder apresentar para os fãs Como o Alan Por exemplo Cara é muita coisa legal Reconhecer o personagem de um do outro Exatamente Da série do jogo E vice-versa Essa transmídia Que a gente já está fazendo muito bem ultimamente A ligação entre quadrinhos Filmes E jogos E animação Está sendo muito bem feita Uma coisa que eu acho muito interessante É que assim Ainda não aconteceu Não sei se isso vai vir a acontecer E cabe para vocês também a colocar Normalmente tudo que acontece no filme Influencia todo o resto Influencia quadrinhos E animações E jogos Mas eu nunca vi o contrário acontecer A gente já viu uma referência Que aparece A Ghost Numa batalha A Rogue One É a única referência Que a gente já viu De vir algo do universo expandido Para dentro de um filme Vocês acham que isso deve começar a inverter? Talvez Talvez Assim Agora que a gente tem a confirmação De que a Disney vai causar um hiato Entre os filmes Após o episódio 9 A gente não vai ter um tempinho aí Sem filmes Eles vão focar nas séries Talvez Eu acho um pouco difícil Mas no episódio 9 A expectativa é a maior possível Sim E se é para fechar de fato Talvez eles fechem Tanto a saga dos nove filmes Quanto pegando coisas Elementos Que haviam Que há no canon No canon do universo expandido Do universo expandido Dos quadrinhos Dos livros E aproveitando inclusive Que a gente já Até introduziu Do Jedi Fallen Order O próprio A própria história do jogo Já se mostra como Pegando vários elementos A gente já vai ter Aquisidora Que faz parte do Rebels E a gente vai ter Um Jedi foragido Não é Tilly? Que é um padrão É um padrão na verdade Ele não é um Jedi Totalmente formado ainda Então isso que eu acho Que vai fazer com que a gente Queira crescer como se fosse um RPG Dentro do jogo Imagino que seja assim Porque se você não tem Todo o poder Você está ali Tentou aprender Com seus mestres Só que seus mestres Não existem mais Então de que maneira Você pode desenvolver isso? Não tem como você aprender Com uma outra pessoa As situações do jogo Que vão forçar você A se desenvolver Nesse tipo de poder Ou nessa linha de aprendizado Vamos dizer assim Então pra mim Eu acho que é aí É o que vai Vai trazer mais coisa ainda Não pra essa trilogia Que está se fechando agora Mas pros filmes E séries futuras Porque tem uma trilogia Do Rian Johnson Sim, verdade Que está sendo produzida Tem uma outra série Live action Que é dos caras lá Do Game of Thrones São filmes também Serão filmes Filmes também? É uma série de filmes Produzidos por eles Meu Deus Então todo o elemento Que aparece nesses jogos agora Podem ser utilizados lá Porque no começo Quando a Disney Veio e comprou a Lucas Fala assim Ah não Porque essa coisa Do universo expandido Acabou Isso aí não existe mais Esquece Quantas coisas Nós já vimos até agora Que foram pinçadas Lá desse universo expandido Que virou Legends E entraram nos filmes novos Eles só deram Um novo passado Uma nova ideia Um novo conceito Uma roupagem nova Uma roupagem nova Mas usaram personagens Muito bons Como o próprio Tron Cara Um dos personagens Mais legais Criados Nos livros De Guerra nas Estrelas Lá nos anos 90 E conseguiram resgatar ele Muito bem resgatado Muito bem homenageado Mantiveram a essência Do personagem E deram uma outra história Para ele Trouxeram um autor O Timothy Zan de volta O Timothy Zan Estava meio que afastado Da Lucas E de repente A Disney traz o cara de volta E ele pode estar colaborando Com histórias Ou com personagens Que a gente não faz A menor ideia É o primeiro cara Reaproveitado Do que agora é Como é que chama? Legends? Legends Isso, isso E a expectativa De que eles reaproveitem Mais personagens Porque nos jogos mobile Tem o Darth Revan Que vai sair No Galaxy of Heroes Cara, no mobile já tem A gente já está jogando Com o Darth Malak Essa semana saiu o Darth Malak Quem que imaginar Que ia ter personagens De Kotor Agora sendo resgatados E canonizados Porque esse jogo novo Esse jogo Galaxy of Heroes Que a gente joga no celular Ele é Tem outra coisa também As plataformas de games Elas têm liberado Aos poucos Uns jogos mais antigos Para serem jogados Agora Não foram refeitos Mas foram melhorados Na questão de imagem E tal Dos frames Para o pessoal Poder se divertir Então por que Eles estariam liberando Esses jogos mais antigos Que a galera gosta mais? Sim Não seria isso Uma preparação Então para chegar No Fallen Order? É Exato As últimas plataformas São as que trazem Os melhores efeitos Melhores imagens e tal Só que os próprios produtores Eu achei muito bacana isso Olha, não queremos saber De imagem bonita Eu quero saber De uma história boa Isso aí Nós temos que contar Uma boa história Então Antes do painel Numa entrevista de ontem No meio da galera Um dos produtores Falou assim Olha Esse jogo é single player Total Não tem multiplayer E não tem microtransação Ninguém vai gastar dinheiro Dentro do ambiente do jogo Isso é uma das coisas mais importantes Para você que está acompanhando O Diário Rebelde Que vê dos outros dois canais Por que? A maior reclamação Que a galera da EA tem Que a galera que joga É justamente esse Que você tem que ficar pagando O tempo inteiro Para jogar O famoso pay to play Que antigamente era pay to win Beleza Ainda existe muito jogo assim Mas pay to play É uma sacanagem E esse jogo não é assim Você comprou o jogo O jogo inteiro Que nem era antigamente A coisa dos loot boxes Que tinha nos Battlefront anteriores Impensável Não tem como você pensar Ah não Eu vou depender da sorte De tirar algum item Que vai me ajudar no jogo Lá na frente Não Tem que ser por merecimento Se você chegou até ali E desenvolveu sua personagem Até ali Que seja como um RPG Como é o caso do The Division Por exemplo Você vai melhorando À medida que você vai crescendo Na história Você vai incorporando coisas Que você conquistou dentro do jogo Não é nada que você tem que pagar Por isso E o próprio jogo Os desenvolvedores de Titanfall De Call of Duty São desenvolvedores de vários jogos O roteirista de Jedi Fallen Order É um dos componentes Que participou da história Do Knights of the Republic 2 Então só isso Já traz um peso Para a própria história do jogo Que já deixa os fãs malucos E é uma história fechada Totalmente Até o primeiro momento É uma história fechada Ninguém sabe se vai ter Jedi Fallen Order 2 Ninguém fala disso Jedi Rise in Order Sei lá Talvez a continuação A continuação do jogo Obviamente as vendas vão dizer isso A gente está falando muito do jogo Mas a gente não chegou a falar ainda O que é o jogo É verdade O que é o jogo Olha O Jedi Fallen Order Ele vai se passar Durante os tempos sombrios Ele vai ser um jogo Que se passa após a Ordem 66 E conta a história Desse Padawan Tentando se misturar Tentando escapar Das garras do Império Enquanto ele trabalha Pelo visto Ele é sucateiro Ele trabalha Sei lá Como estivador Como sucateiro Revolução do Império Recolhendo destroços De Destroyers Vanators Da época Das guerras clônicas O que já foi incrível Foi lindo 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 É um Star Destroyer Sendo fatiado Vamos dizer assim Para reaproveitar As peças dele Talvez Exato, exato, é muito louco, é muito lindo, e essa cena me trouxe pra uma cena do Homem de Aço, de Superman, o filme de Superman, que é quando o Clark, ele precisa mostrar os poderes dele, eu tô falando, tô puxando a sardinha aqui, o tio é super fã de Superman, super fã, é o Clark, e aí ele tá numa... Super fã, agora que eu peguei, já morou pra cair, mais uma piada de boteco, mais uma piada de boteco. No outro vídeo tem mais piada de boteco, dá esse like, esquece aqui na descrição. E aí, em Homem de Aço, ele tem que salvar um colega dele lá do barco de pesca, e tem que usar os poderes dele pra isso, pra salvar o cara, da plataforma de petróleo, alguma coisa assim, que tá pegando fogo. E aí nesse trailer a gente vê esse Jedi, esse padawan que está foragido, escondido, tem que salvar um colega dele usando a força, e assim se mostrando, botando a cara pra jogo, dizendo Império, eu tô aqui, droga, eu tenho que correr. E o jogo, pelo visto, vai ser essa narrativa de fuga, né? Vai ser esse gato e rato aí do Império correndo atrás dele, com ele tendo que escapar de inquisidores, com ele tendo que escapar de soldados, de troopers, e quem sabe de outros imperiais maiores, né? Mas se desenvolvendo, né? E mostrando esse conhecimento da força que até então ele não tinha, você vai ter que melhorar isso pra poder chegar a inimigos maiores, ou melhores, né? Sim. E isso se passa mais ou menos logo depois da hora 66, ou seja, mais ou menos a história do Kanan. Exato. Mais ou menos a história do Kanan, de Rebels, que ele também, ele era uma criança, ele era discípulo da Depa Bilaba, né? Da Mestra Jedi. Ela morre e depois ele tem que se virar sozinho como criança na Galáxia. Tem até uma história quadrinho disso, já publicada no Brasil, né? Pela Panini. E aí vai mostrar o desenvolvimento dele, como que ele assumiu o nome, Kenan Jenner e tal. Kenan Jenner e tal. Kenan Jenner. Kenan Jenner. Ficou uma coisa meio... No Stan Lee, né? Não, Kylie Jenner. Kylie Jenner. É o irmão Kardashian, ele também é Kardashian. Kenan Kardashian. Boa, boa, boa. Então, agora, depois da gente ter papeado aí sobre o jogo, as expectativas estão imensas e a gente com certeza vai jogar. Eu, eu, eu tô... O teu pay to play, né? Eu tô no don't play, don't... Don't pay, don't play. Porque eu não tenho o console, meu nome de botar carroça. Eu também não tenho o console aí. Tá bravo. Mas dá um jeito aí. Mas dá um tempo. Tem que correr aí pra... Dá pra casa, amigos. Vai ser nação de 15 de novembro, né? É. 15 de novembro de 19. Tem até lá. Tem pelo menos seis ou sete meses aí. É. Vou viver no soro aí sem almoço. Mas, Raul, eu recomendo o consórcio. Faça o consórcio e compre o consórcio. Boa. Vamos lá. Vamos fazer um consórcio. Xbox One aí, por favor. Eu sei que vocês estão fazendo... Dez pessoas... Só no PlayStation. É, só no PlayStation. Mas aí nós temos agora muitas expectativas para o futuro da saga, né? Como a gente falou no meio do vídeo, os filmes vão entrar em hiato, né? Eles vão ser pausados completamente, muito provavelmente para arrumar a casa. A Disney precisa reorganizar e, claro, eles precisam fazer o jabazinho deles para o Disney Plus, que é o serviço de streaming que vai lançar nos Estados Unidos no dia 12 de novembro. Então... E para a gente ficar sem nada, eles vão ficar colocando o quê? Séries, animações, né? Provavelmente livros, serviços em quadrinhos, cinema... Já anunciaram a série do Arqueiro, né? Ah, é? Para a Marvel. Série do Arqueiro. Ah, sim. Não, eu fiquei tentando pensar num Arqueiro... Um Arqueiro de Star Wars, né? Falei, velho... Quem é? O Jedi Arqueiro. Tem a série do Arqueiro, tem o filme da Viúva... É. Série do Arqueiro, o filme da Viúva, tá fazendo... Quem que é a Viúva, né? Bom, Viúva, Princesa Leia... Por quê? Não, é outra coisa. Mas a série é dos Mandalorianos. Isso, The Mandalorian. Saiu mais alguma coisa hoje na Celebration dos Mandalorianos? Ainda não, esse vídeo vai estar... Quer dizer, a gente falando de The Mandalorian, porque o painel de The Mandalorian é no domingo. E no caso, amanhã da gravação do vídeo. Então você já sabe que vai ter um vídeo extra para falar ainda. De The Mandalorian, olha só. É um crossover. E a gente vai ter... Nossa, vai ter a série do Cassian também, que está confirmada para 2021. Exatamente. Cassian Andor, que eu faço cosplay do Cassian, já vou preparar a barbinha e a peruca. Tem que botar a peruquinha, eu fico parecendo o Zacarias. Quando está penteada para frente, eu fico parecendo com o McCartney na época dos Beatles. Sério. Fica um negócio horrível. Mas aí quando está arrumadinho, eu pareço o Cassian. E aqui fica a dica para comprar um espelho para eles. O Alan Tudyk, o K2SO, foi confirmado na série. Essa semana. Ah, velho. Ele vai estar lá. Porque quem é o Cassian sem o K2. Não, não. Ali é a parceria. Total. E eles em Rogue One funcionaram muito bem. É que nem pensar em Lando, o novo Lando agora sem a L3, né? Nossa, sim. E aquela personagem mais legal que ele até nesse filme. Coitada. Ela é muito legal. Ela é ótima. Muitos droids já feitos. Ela é ótima. Mas é uma personalidade forte. Forte nela, é. E isso faz referência direta a uma fala do Dripio. Quando ele faz contato com a Millennium Falcon. E ele vira para o Han Solo e fala, sua nave tem uma linguagem peculiar. É. Você imagina o que aquela droide deve ter falado para ele. Falado para ele. Que todo mundo se irrita com ele. Falar assim, então você virou um serviçal? É. E também no futuro, em outubro, a gente vai ter a Triple Force Friday, né? Já que a gente está falando de expectativas, a Triple Force Friday que já aconteceu nos anos anteriores. No ano de Despertar da Força foi a Force Friday e no ano dos Últimos Jedi também teve Force Friday. Que é o que? É uma noite, é uma virada de meia-noite para comprar produtos de Star Wars. Para os lançamentos e as novidades. Chega nas lojas. Exatamente. É muito legal. É um evento. É muito bom. E esse ano a Force Friday vai ser tripla. Por quê? Porque vão ter lançamentos do episódio 9, né? Vamos ter do The Rise of Skywalker. Vamos ter lançamentos de The Mandalorian. Action Figures e produtos de The Mandalorian. E também de Jedi Fallen Order. Aí. Então é produto a dar com pau. Ser fã de Star Wars é caro. Aliás, se vender aquele droidezinho que aparece no trailer... Aquele droidezinho. Nossa. É bio. É bio, né? São dois droides pequenininhos que apareceram na Celebration. Um no trailer do Fallen Order. Verdade. E outro que entrou no palco durante o painel do episódio 9. Ou seja, todos os droides de Star Wars existem. Parece um personagem daqueles cartoons antigos, cara. Sim, verdade. Uma rodinha com um conezinho. Verdade. Acho espetacular. Me lembrou muito o Wally. Lembrou o Wally. Tá tudo em casa, né? Tá tudo ali. Tá tudo ali. Mas se vender esse, a gente vai ficar mais pobre e mais sem espaço. Não. A Esfero já vai fazer um para você controlar no celular, né? Isso aí. E o que a gente vai fazer? Comprar. A Funt Star Wars é tudo besta. Funt Star Wars tem que... Sério. Funt Star Wars tem... É. É um problema. Porque ou você come ou você compra coisinhas. Eu compro coisinhas. Por isso que eu tô emagrecendo cada vez mais... Mas... Mas é difícil. Mas é recompensador. E a gente tá aqui que nem crianças porque é muita expectativa. Muita. É muita coisa. Então, se você... Sabe o que me deixou na expectativa? Não, não. Me deixou muito na expectativa. Foi o Anthony Daniels que faz o C-3PO em todos os filmes. Você veio falar na trilha clássica. Mas ele aparece em todos os 11 filmes. Isso é fato. É verdade. É. Ele veio então falar que houve... Foi convidado durante uma época pra fazer um prefácio de um livro. Que ele estaria na capa como o C-3PO. E ele falou, olha, então você escreve aí pra gente aí 200 palavrinhas pra poder colocar no prefácio e tal. Ah, tudo bem. E ele colocou, disse que gostou muito, se empolgou, entregou pro pessoal. E o pessoal da editora falou assim, então que tal você fazer um outro agora? Só que com 75 mil palavras. Nossa! Aí os caras... Ele ficou naquela, mas como assim, 75 mil palavras? Então convidaram ele pra falar sobre as memórias dele desde que ele interpretou lá em 76. Imagina o que vai ser esse livro com as memórias do C-3PO. Meu Deus do céu. Quer dizer, já teve um outro livro mais ou menos nessa pegada na outra celebration. Sim. Que era um dos 40 anos e tal. Agora imagina um com as lembranças do C-3PO. Pra mim é uma coisa que me gerou uma expectativa enorme. Se é que nós vamos ter isso aqui no Brasil em português. A gente espera que as editoras aí lembrem-se da gente e falam, ó, tem gente aqui que gosta de ler. Vai ser um tesouro. Alguém vai lançar isso. É. É um tesouro inestimável. Pra gente que é fã, ter esse acesso a essas memórias, a tudo que a gente mais quis saber, que é justamente o dia-a-dia das filmagens e o que ele passou por lá. E a gente sentir isso, a gente poder ler isso. Vai ser uma experiência indescritível, realmente. Editora, essa hashtag fica dita. Fica a dita. Fica a dita. Então, gente, com isso a gente encerra o nosso querido vídeo aqui no Diário Rebelde. Depois de estreias no canal do Conselho Jardim São Paulo e no O Quadrineiro Velho com o nosso amigo Alan aqui. Foi um prazer estar com vocês agora encerrando no Diário Rebelde. Não se esqueça. O link para os outros vídeos está na descrição. Eu vou deixar o cardzinho também pra você conferir. Vou deixar mais um cardzinho pra você conferir a playlist exclusiva da Celebration com vídeos especiais sobre os conteúdos que estão sendo apresentados lá no evento. Que foram apresentados lá no evento, na verdade. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar o vídeo. E você está no Diário Rebelde. Que a força esteja com você. Até a próxima e tchau! Valeu! Valeu, gente! Tchau, 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 tchau!